Este vídeo é um vídeo-resposta para o Dudu Oliva, porque você fica se gabando que fez 600 vídeos, detalhe, que ninguém assistiu, e você fica se gabando por isso, mas na realidade você não existe, você é um personagem construído por mim. É, você é um personagem construído por mim, eu te criei, entendeu? Eu sou o Eduardo Oliveira Freire, o seu criador, então recolha a sua insignificância de achar que foi você que fez os vídeos, os 600 vídeos que ninguém viu. Não se gabem, porque fui eu, Eduardo Oliveira Freire, que fez, entendeu? Então é isso, você não passa de um grãozinho de areia que está dentro da imensidão da minha individualidade. Não se esqueça disso, tá ok? Então é isso, tchau!